Tanto quanto o Saci, uma das figuras mais queridas da mitologia brasileira, é a Yara, né? Ela era uma guerreira indígena, tão habilidosa, que despertou a inveja dos seus irmãos, que acabaram matando ela e jogaram no rio. Então, a natureza, digamos assim, compadecida com a situação, deu a ela os poderes sobre as águas doces, né? Então, temos aqui uma figura, digamos que a princípio, como a maioria das entidades indígenas, era em Angá, era um espírito, né? Mas que com o secretismo, com a cultura europeia, com os portugueses principalmente, ela ganhou um corpo de sereia, né? Pelas características de ser da água, de ela ser, digamos assim, vingadora das questões femininas, né? E é um ser extremamente poderoso. Tanto é que a pororoca, né? Que é o tsunami lá no rio Amazonas, seria simplesmente ter a nossa querida Yara dando uma chacoalhadinha na água para procurar onde ela deixou a canoa. Então, dá para ter uma ideia da força dessa nossa querida. Mas ela também tem outras boas companhias, né? Como, por exemplo, aqui, a caipora, a protetora de nossas matas. Aliás, a mitologia da caipora é idêntica, muito semelhante à mitologia da grega romana da Artemis de Ana, né? A caçadora, aquela que protege também a natureza contra os abusos dos caçadores. Ela tem também, assim como Artemis, assim como a freia da mitologia nórdica, ela tem a companhia de um javali com quem ela, digamos assim, vigia nossas florestas, né? Aqui já é uma homenagem minha ao Pablo Amaruda, né? Que ele tem toda uma visão, ele pinta de uma forma, assim, mística, né? Ele tem todas essas visões do mundo espiritual. Estou falando isso por causa do Dia dos Finados, aqui também onde a camada que separa o mundo dos vivos dos muitos dos falecidos é mais tênua, né? Aqui eu fiz uma releitura do trabalho dele, colocando eu, minha esposa Fabiana e muitos dos meus trabalhos, assim, mesclados num ambiente, assim, totalmente visionário, né? Quase, assim, um delírio místico, realmente, que eu acho muito bonito. Por isso, gostei de fazer essa pintura, essa homenagem ao Pablo Amaruda. Mas falando em versões latinas, temos aqui também mais algumas... Uma proposta bem interessante aqui, em que eu fiz uma geoconda, né? Que seria aqui a com a Mona Lisa sentada, com seu sorriso enigmático. Mas é uma geoconda maia, digamos assim. Todos os grafinos aqui são maias. E o calendário aqui é maia também, né? O que atrás dela é um calendário maia. Dando, digamos assim, um certo toque apropriado para essa época nossa, sem que nós relembramos os nossos falecidos, dia dos mortos, finados, né? Realmente, tem um quesinho da era de Katrina também. Que é uma figura, assim, super conhecida. Do período das festas do dia dos mortos, né? Mexicana. E aqui também fiz mais uma versão da Katrina. Aqui uma brincadeira também, isso como é Katrina, né? Porque ela fez uma... Aqui, no caso, é uma homenagem a uma amiga, que é bióloga. Ela tem umas fotos muito interessantes dela, como... Cuidando de leopardo, cuidando de onça, né? Então nós fizemos uma pintura corporal dela, transformando ela numa onça, né? Numa gatinha. E, ao mesmo tempo, ela tem uma tatuagem das caveiras mexicanas. Então aqui, na verdade, se vocês olharem bem, os novelos de lã com que essa gatinha está brincando, na verdade, são infinitas caveiras mexicanas. E mesmo a linha com que a gata, a Katrina, que está brincando, também são infinitas caveiras mexicanas, né? Ou seja, aqui é uma homenagem à cultura mexicana, mas, ao mesmo tempo, dando um toquezinho pessoal, né? O que para torná-la diferenciada. Mas aqui também simboliza o poder dessas entidades, né? Da mitologia em relação aos mortos, né? Um poder, digamos assim, além do conceito de bem e mal, mas que tem a ver com como a humanidade lida com o destino, como ela lida com a morte, que é uma das coisas mais difíceis, digamos assim, para o ser humano, para os que ficam, para os que vão, né? Então, através da arte, através dos contos, através da mitologia, todo esse material pode ser abordado de uma forma lúdica e, digamos assim, nos ajudar a passar por esses momentos mais difíceis. E tudo isso assim foi. Nós vamos voltando aqui ao nosso amigo Saci. Essa tela aqui é o nascimento do Saci. Na verdade, eu fiz um Saci fêmea. Eu brinco que é uma Saci perereca, em vez de um Saci perere. O nascimento do Saci não vem se dar, pela lenda, né? Junto aos bambuzais, né? Com o vento, com tudo que tem direito, né? Também como uma entidade, a princípio, indígena, né? Ela é um espírito invisível. Tanto é que o Saci vem de uma onomatopeia do passarinho, que fala que é muito difícil de ser encontrado na floresta, mas a gente ouve ele nitidamente dizendo Saci, né? E com a mistura com a cultura afro, com a cultura africana, essa entidade ganhou corpo, né? No caso, assim, um corpo afro. E algumas características, né? Tipo, perder a perna era... Além da... Foi por causa da capoeira, né? E também temos a questão da... O sincretismo também com a cultura europeia, principalmente dos portugueses, assim, que normalmente o dom para o Saci Pereira, o gorro, que é dos duendes, né? Dos tragos portugueses, e o cachimbo, que também vem da cultura europeia, né? Ou seja, como bons brasileiros, a gente sempre faz uma grande mistura, uma miscigenação de culturas para transformar, chegar naquilo que nós realmente somos, né? Uma grande... Um povo realmente bem miscigenado, com uma cultura bem vasta e integrativa. ... Amém.